Na reunião, os representantes dos candidatos ao governo e a vice-governo do estado do Amazonas conheceram as regras dos debates que vão ser transmitidos ao vivo na tela da TV Norte Amazonas. Os candidatos a governador e vice no Amazonas são Wilson Lima, que tem como vice Tadeu Garcia, Amazonino Mendes, que tem como vice Humberto Miquiles, Eduardo Braga, vice Anny Moura, Carol Braz, que tem como vice Cláudio Machado, Ricardo Nicolau, que tem como vice Cristiane Balieiro, Israel Tuiuca, que tem como vice Tomás Barbosa, Henrique Oliveira, como vice Vera Lúcia e Nair Blair, que tem como vice Rita de Cássia. Aproveitar a oportunidade para parabenizar a TV Norte e a SPT Amazonas pela tradicional contribuição que faz ao processo democrático no Amazonas e esse ano, como nos demais, certamente há de ajudar o eleitor a tomar a decisão correta quando chegar nas horas. É nesse momento que a população pode ver quem é o candidato mais preparado, não só, né, sem aquela coisa do marketing, da edição, ali, cara a cara com o seu público, com a população, com os eleitores, que eles podem mostrar o que eles já fizeram, o que eles vão fazer ainda pelo estado. Enfim, eu acho que é uma oportunidade, como sempre, né, de falar diretamente com a população e que a gente não pode perder. Estamos bastante ansiosos, acredito que vai ser uma boa oportunidade de apresentar propostas. Essa é a ideia para o eleitor voltar consciente. Todas as propostas vão ser colocadas à mesa para o debate e ele espera que a população possa avaliar. A expectativa é grande, já estamos todos prontos e vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser. Isso é uma oportunidade que a TV abre, né, para todos os candidatos, para mostrarem suas propostas, né, o que tem de melhor para poder representar o nosso estado do Amazonas. A reunião foi super importante, esclarecedora e a gente está muito, nós somos muito gratos em ter essa oportunidade de conversar, de debater sobre as regras. Isso é muito importante e está tudo certo, tudo de acordo. O representante do candidato Israel, Tuiuca, do PSOL, não compareceu à reunião. A candidata Nair Blair, do Agir, não participa do debate porque o partido não possui representatividade no Congresso. A novidade este ano é que os debates aqui na TV Norte Amazonas serão realizados não apenas entre os candidatos ao governo, mas também entre os candidatos a vice-governador e ao Senado, que vão estar frente a frente, como nunca foi realizado. Nas discussões, propostas e questionamentos que devem ser respondidos em um tempo pré-determinado, seguindo as regras. A TV Norte, com o intuito de contribuir com o processo democrático que se aproxima, irá realizar debates entre os candidatos a vice-governador, a senador e a governador. E contará com o corpo jurídico que irá garantir a isonomia de participação entre os candidatos. No dia 2 de setembro, vai ser realizado o debate entre os candidatos a vice-governador. E no dia 29 de setembro, acontece o debate entre os candidatos ao governo do Amazonas. E dessa vez, nós vamos fazer no horário da tarde, no horário do agora, que pegou agora e o Namira. Então, os debates começam às 10 da manhã e vão até às 13 horas. Então, a gente tem quase três horas de debate, são 2 horas e 45 minutos de debate, onde todos os que vão participar têm a oportunidade de mostrar suas propostas. A gente vai ter sorteio, temas relevantes que foram escolhidos de acordo com o que a população está procurando. A gente tem um quadro, o povo fala, e dentro dessa demanda que a população traz, foram os temas que nós propusemos para os representantes. Além da transmissão na TV aberta, no canal 10.1, a TV Norte Amazonas, afiliada do SBT, o debate também vai ser transmitido em todas as plataformas digitais do Grupo Norte de Comunicação, pelas redes sociais, Portal Norte de Notícias e Rádio Mais Brasil News. O nosso objetivo é fazer com que o que o eleitor entenda sobre as propostas é a gente proporcionar a oportunidade para que o candidato possa falar quem ele é, falar sobre a proposta dele e que o eleitor possa conhecer cada vez mais e que ele possa fazer uma boa escolha para o Estado. O compromisso do Grupo Norte de Comunicação é levar aos eleitores informações e conhecimento sobre os candidatos para que possam analisar e fazer a melhor escolha nas urnas.